Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, Mano Inventa na Área. E hoje pessoal, hoje eu estou aqui com um vídeo rapidinho, né? Não vou ensinar vocês a montar o circuito, mas como você viu aí no início do vídeo, eu estou planejando montar um carrinho seguidor de linha, né? Mas aqui é uma apresentação do circuito primeiramente, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como eu construí, quer dizer, fazer o tutorial construindo o circuito, né? Depois mostrar construindo a base do carrinho, que é a parte das rodas, do apoio, do mecanismo das rodas e tal, entendeu? Então vai ser por parte, né? Oposta a primeira parte, essa aqui vai ser a primeira parte, a parte da teoria, a parte do circuito, né? Vou estar mostrando o esquema pra vocês, do esquema, né? Do circuito, tudo direitinho, pra vocês estarem aí seguindo, como, seguindo passo a passo, né? Seguindo os meus passos aí, do jeito que eu vou construir o projeto, entendeu? Então, tem a calma um pouquinho assim, né? Se eu demorar um pouco de postar o outro vídeo da parte do carrinho, né? Como a gente, assim, sempre que tem muitos vídeos pra se fazer, projetos pra testar, sempre vai demorar um pouquinho. Mas, é, não vai ficar sem postar. É, então, é um projeto bem legal, é um projeto bem fácil de se fazer. É, quando a gente fala em robô, o carrinho seguidor de linha, a gente pensa que é uma coisa, mas tão difícil de se fazer, uma tecnologia tão avançada, mas não é nada disso. É uma coisa tão fácil, né? Então, o circuito está aqui, né? Nessa protoboard aqui. O circuito F simples, ele usa somente, é, dois transistores NPN, é, quatro, quatro resistores, né? Quatro resistores, um potenci... um tripote ou potenciômetro, um LED, um LDR, é, dois LEDs, quer dizer, um LDR e um motor. E uma bateria de nove volts. Se eu tiver aí variando aí a tensão, pode ser mais ou menos um pouco. Mas aí, né, temos o nosso circuito aqui, né? Eu só coloquei, tem, eu tenho só uma parte do circuito, né? Que vai controlar só um motor. Eu ainda tenho que fazer outro circuito desse mesmo circuito aqui, né? Só temos um circuito que vai controlar só um motor, entendendo? Só uma parte do motor, né? É, um motor só, né? Então, é... Deixa eu... Vou usar aqui, pessoal. Vamos aqui, afastar pra cá um pouquinho, pra vocês estarem vendo. Né? Eu vou testar o circuito aqui, pra vocês estarem vendo. Aí, nesse instante, eu vou estar mostrando um esquema, E vou estar mostrando um circuito aqui mais detalhado pra vocês, né? Porque só ver o circuito funcionando, não adianta, assim, então ver. É, ver só o circuito funcionando, né? A gente tem que também ver o esquema. Pra vocês que estão aí, que estão aí em casa e não planejando comigo também, né? Então, aqui, né? Temos aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha, temos o LED lá ligado. Vou desligar aqui da bateria. Desligou, né? Vamos, liguei, né? O LED está ligado. O LED ligou. Como eu estou com a luz do ambiente ligado aqui, da minha bancada, Eu não estou conseguindo fazer com que o motor ligue. Porque o nosso LDR, ele está detectando a luz. Então, quando se tem luz, ele não detecta. Aí, aqui, eu fiz uma folha. Uma folha simples, né? Com uma fita preta e um papel branco em volta. Aí, vamos fazer o quê? Vamos testar. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar ele aqui na fita, em cima da fita, né? Vamos colocar ele aqui em cima da fita. E eu vou desligar a luz, né? Vou desligar a luz aqui. E o motor começa a rodar, né? Como você pode ver ali. Quando, ó, você pode ver que a nossa luz, ela está em cima da fita preta. Então, quando ela está em cima da fita preta, ela aciona o motor. Quando, vimos, vamos aqui para, ok, olha. Já entramos aqui. É porque o papel está um pouco para cima. Olha aí. Agora, olha. Entramos aqui para... Entramos aqui para o papel branco. Já o motor desliga, como você pode ver aí. Não sei se estão dando para vocês verem. Por quê? No papel branco, a luz é detectada pelo nosso LDR. Que, fazendo com que a sua resistência aumente, fazendo com que o fluxo da corrente se limite. Entendendo? Se limite e faça com que o nosso circuito, o nosso motor pare. Tá vendo? Aí, vamos aqui para o escuro, né? Para a fita. Você pode ver que a luminosidade do nosso LED está mais branda, né? É pouquinho. Vamos para o papel branco. Parou. Vamos para aqui. Continuou. É. Vamos para o papel branco. Branco. E a fita. Branco, preto. Branco, preto. Como você está vendo aqui também, o nosso LED, ela começa a ligar. Deixa eu acender aqui a luz, pessoal. Para vocês estarem vendo. Pronto. Aí, aqui o nosso motor, como você viu, ele é... Quando a gente encosta assim, né? Quando a gente encosta... Olha lá. Eu tampei o nosso LDR, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Isso é o LDR. É. Dê. É. Eu tampei o LDR aqui, ó. Na fita preta, né? Eu só tampei ele para tirar da escuridão, da claridade, quer dizer. Então, o motor começou a rodar, tá vendo? Quando o LDR está fora da claridade. Quando ele não detecta a claridade, ele começa a ligar o nosso motor. Então, pessoal, é esse aqui o circuito. Vamos aqui, tamo. Eu vou estar mostrando para vocês. Estou alimentando com 9 volts, né? Ficando aí para vocês, 9 volts. É. É. O circuito é esse. Vamos aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Vou estar mostrando para vocês aqui. A conexão, né? As conexões e o esquema. Vamos aqui. Se inscreve aí no canal, você que está vendo, né? Esse conteúdo agora, né? Se você está pensando isso aí, espera somar um pouquinho que eu vou estar mostrando o esquema. E você vai se surpreender com um esquema que é tão fácil, né? E tão simples. Muito mais simples do que aqueles circuitos que a gente vê a maioria aí na internet, né? Muitos usam CIs, outros usam transistores, tip, tip 122 também, que é muito difícil de achar, tem que comprar. Então, esse circuito é muito fácil. Você consegue fazer esse carrinho só mesmo com dois transistores NPN de uso geral, né? Pode ser um BC-547 ou um BC-337. Eu estou usando um C945. É um transistor que eu achei uma boa quantidade deles, né? Em receptores, em fontes de ATX, né? De PC, eu achei muitos deles, né? Mas qualquer transitor de uso geral NPN você pode usar. Então, pessoal, o circuito é esse aqui. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês. Quer dizer, vou mostrar o esquema primeiro e depois eu mostro o circuito. O esquema é esse, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se estão não para vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Pronto. Aqui. Temos um... Por que esse LED está separado? Esse LED vai ligado em 9 volts, né? Esse LED vem ligado em 9 volts. É... Quer dizer, eu até coloquei errado, mas... Esse resistor, ele vem aqui. Aqui, ó. Nesse LED, porque aqui vai limitar a corrente da nossa bateria, fazendo com que o LED não queime. Entendendo? Então, essa resistência, ela deve variar de 300 ohms por 600 ohms. Para ter um brilho do LED melhor, entendeu? Como só era um teste aqui que eu estava fazendo, eu coloquei uma resistência só de 1K, né? Só para um teste que eu estava fazendo. Acabei de mudar o circuito na estante. Então, eu coloquei de 1K. Mas, você pode estar colocando 300 ohms a 600 ohms para ter uma sensibilidade maior do nosso LDR, entendendo? É... Aqui, né? Aí, você vai conectar no positivo. Vai ser conectado no positivo e no negativo aqui. Temos um LDR, né? De 9 volts, né? Um LDR de 5 milímetros. Eu comprei esses de 5 milímetros, né? Que eu tinha... Eu tinha comprado, né? Aqui na loja. Eu comprei um LDR de 5 milímetros. Mas, você pode usar aí qualquer outro, né? Mas, eu acho que o 5 milímetro, ele tem um limite de se detectar, né? A claridade. Ele fica melhor ali, né? Para mim, eu acho, assim, que ele tem um limite para se detectar. Um maior, fica muito fora do limite, até mesmo da fita. Se você for colocar em uma fita, assim, menorzinho, né? Ele vai ficar muito melhor do que o grandão, né? Então, um LDR de 5 milímetros aqui, né? Aí, aqui, tem um resistor de 20K. Um resistor de 20K, eu não tenho. Aí, eu coloquei aqui, né? Eu fiz... Eu fiz, assim, eu coloquei 2, né? 2 resistores de 10K, né? 10K... Que deu 20K, né? Eu coloquei 2 resistores de 10K, que deu 20K, né? Para aqui, ó. Para... Aí, aqui, para polarizar, né? Essa entrada aqui do nosso transistor, né? E polarizar o nosso LDR também, né? Porque aqui, ele vai polarizar com a corrente positiva e a negativa, fazendo com que essa corrente negativa seja só um... É... Um apoio, né? Para essa corrente negativa... É... Positiva aqui. Fazendo com que a nossa base do nosso transistor, ela... É... Abra, né? Ou abra ou feche, dependendo aqui do nosso LDR. Né? É... Aí, né? Temos aqui um resistor de 1K, 2 resistores de 1K, né? Como você pode ver, 2 resistores de 1K. E aqui, eu coloquei o código C945. Esse C945, você acha, como eu disse aí, você acha, né? Um bocado de lugar, né? Eu achei... Ele é um receptor antigo, e também achei ele dentro de um... De uma fonte ATX, e achei ele no receptor de parabólica da Century. Tá vendo? Eu achei ele. Você pode estar usando de qualquer transistor aí, de uso geral que você tiver aí. Sendo NPN. Temos um resistor de 1K aqui. Temos um LED. Esse LED, ele só serve para indicar que tem a presença de corrente elétrica aqui, ó, no nosso coletor, se tem a presença de corrente elétrica ou não, Entendendo? Então, quando se... Ele indica a presença de corrente elétrica, e indica que o nosso sensor, ele está desligado, ou o nosso sensor está ligado, Entendendo? Então, quando o nosso sensor estiver na folha clara, o nosso LED irá desligar. Quando o nosso LED irá ligar, quando estiver na folha branca. Quando o nosso sensor estiver... Quando o sensor estiver... Não. Quando o nosso sensor estiver na folha branca, ele... Ele irá ligar, irá ligar. Mas quando estiver na... Quando estiver na folha preta, o nosso sensor irá desligar, Entendendo? Então, quando estiver na folha branca, ele irá ligar. O LED estará ligado. Quando estiver na fita preta, ele irá desligar, desligando também o motor. Então, temos aqui também um trip... É... Um tripote, né? Você pode trocar aqui por um potencião, se você tiver. Aqui está de 50K. Mas você pode colocar um de 10K também, né? Ou você vai variando, né? É... Quanto mais assim, porque senão o motor vai regular. A velocidade do nosso motor. Está entendendo? Ele vai regular a nossa velocidade do nosso motor. Se a gente quer... É... Ele vai regular o ganho aqui, ó. O ganho aqui na nossa base, entendeu? Do transistor. Então, é muito importante você... Ter... Variar, né? Se você... Meio que você... Você é assim... Você não tem... Um potencião... Um tripote... Um tripote de 50K. Você não tem dois de 50K. Mas tipo assim, Você coloca um de 50 e um de 40. Que é a mesma coisa que eu vou fazer. Eu não tenho de 50K. Dois de 50K. Eu vou colocar um de 50 e um de 40. Por quê? Porque o tripote, ele varia de... Acho que é de 1K até a resistência de limite dele. Você é assim... Que é de 50K, ela varia de 1K até 50K, entendeu? Então, eu dou uma variada assim... Quase regulando um com o outro, né? Tipo, se é de 50... 40K, eu deixo de 40K e abaixo de 50K para 40K também, entendeu? Então, causa assim... É uma estabilidade entre um e o outro. Você vai regulando aí devagarzinho. Testando o circuito, o carrinho. Para ver se está funcionando direito. Então, temos aqui o último transistor. Fazendo o chaveamento, né? Da nosso... Do nosso... Da nossa corrente. Fazendo com que passe, né? Chaveando aqui, né? Dependente da corrente. Abrindo ou fechando essa chave de coletor para emissor. Fazendo com que o nosso motor seja polarizado aqui, olha. Aqui, ó. O M, né? De motor. Temos aqui, motor. E ele vai ser polarizado aqui. O nosso... Quando não há corrente, né? Quando há corrente, né? Quando a corrente é ativada, a nossa resistência, ela... Quando a nossa resistência, ela... Ela é cortada, né? Temos, é... Quando o nosso LDR é atingido por uma claridade, temos aqui, né? Quando a nossa LDR é atingida por uma claridade, essa luz, ela... É... Nossa base aqui do nosso projeto não entra LED, né? Como vocês podem ver aqui. Né? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Ora, deixa eu só fazer um teste aqui para vocês verem. Mas o esquema é esse. Vou estar mostrando de novo aqui, pessoal. Eu gosto de explicar um trem bem explicado para vocês estarem entendendo. Né? É... Eu acabei de montar esse circuito agora, então eu não conheço tanto esse circuito. Mas... Um pouco do circuito que eu já estudei, né? No YouTube, vendo e tal, as coisas. Então... É... Me ajuda. Né? Aí se eu tiver alguma ideia, se eu tiver um conhecimento a mais sobre esse circuito... Pode falar aí, se eu falei alguma coisa errada, você pode me estar me corrigindo aí. Viu, pessoal? Né? Vamos estar alimentando o nosso circuito aqui. Pronto. Olha, então, olha. Né? Então é assim, ó. Conectei. O nosso LDR está aqui. Vamos... Dar... Tirar o zoom, né? O nosso LDR está aqui. Vou tampar o LDR. O nosso motor liga. Então... É... A resistência dele, vamos dizer assim. Que a resistência dele está muito alta. Quando ele detecta a claridade, a resistência do nosso LDR fica alta. Tá vendo? A resistência do nosso LDR fica alta. Então, a corrente aqui, olha. Então, a nossa corrente... Deu tempo para ativar aqui. Então, a nossa corrente aqui, olha. De 9 volts para aqui, olha. Não passa. Porque tem o quê? Quando ele detecta a eletricidade, ele corta. Ele corta a energia, fazendo com que ela não passe para a base. E não polariza a nossa base do nosso transistor. Fazendo com que a nossa tensão passe e... Fazendo com que a nossa tensão passe e polarize ali o nosso transistor, entendeu? Para ligar o nosso motor. Então, é um circuito fácil de se entender, entendeu? Não é tão difícil assim, não. Então, é... Então, é isso aí, né? Como você pode ver, né? Deixa eu alimentar ele novamente. Então, quando ele detecta a eletricidade, o motor não liga. Mas quando automaticamente, né? A gente coloca a mão no LDR... O motor começa a rodar. A gente escurece o LDR, o nosso motor começa a rodar. Você pode ver até uma luzinha lá, você tá vendo? Agora, a gente pode regular, né? Deixa eu pegar uma chavinha aqui. Vou pegar uma chavinha aqui, pessoal. Desculpa aí. A gente regula aqui o nosso... Nosso LDR. Pronto. Aqui o nosso potenciômetro. Colocamos a mão, né? No nosso... Nosso LDR. E a claridade logo é impedida. E a resistência, ela diminui. Fazendo com que o fluxo de corrente... Ela percorre... É... É... Percorre, né? A nossa base polarizando o nosso transistor. Né? Fazendo com que a gente... Tenha aqui o desenvolvimento no circuito. Então, é isso aí, né, pessoal? Foi uma explicação bem simples, muito simples do que isso, né? É... Eu acho que eu não consigo fazer, né? Mas foi o que eu entendi, né? Do circuito. É uma explicação muito simples. Se tá errado, me perdoa aí. Se alguma coisa eu falei errado. Mas foi o que eu entendi e demonstrei aqui pra vocês, né? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, né? Do vídeo, você deixa o like. Né? Vou tá deixando aqui na descrição... Alguns vídeos também de alguns canais aí. Se você está querendo... É... Fazer esse circuito... Tá ganhando mais conhecimento. O que eu quero de vocês aqui no canal... É que vocês ganhem conhecimento. Não importa se você pega no canal... De fulano ou de ciclano. Não, é que vocês ganhem conhecimento aqui no canal, de ouro... É... Fazendo com que vocês ganhem conhecimento. E como eu, né? Claro que todos os dias eu ganho conhecimento. Mas melhorem na eletrônica, né? Melhorem como um ser humano, né? E ganhem conhecimento. Pra estar ajudando outras pessoas também, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. O esquema tá aqui, né? Como vocês podem ver aí. Você pausa o vídeo, copia devagarzinho, copia aí, né? É... Esse esquema eu peguei no canal. Vou tá deixando ele também aqui, né? É... Ele monta... Eu troquei... Ele usava um sensor fototransistor. Que é aquele preto. Que... Sem ser... É... Ele detecta... Detector infravermelho. Mas como eu não tinha, eu tinha um LDR. Troquei e coloquei um LDR. Você pode também colocar aqui um fototransistor. É... Que é o detector de infravermelho. E colocar aqui um LED infravermelho aqui. Né? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Né? Curte... É... Compartilha esse vídeo aí. Dá um like, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que é muito importante. Porque se você não tiver sininho. Você nunca vai estar aí recebendo os vídeos do canal. De dois em dois dias aí. Eu tô postando vídeo. É... De dois em dois dias. Tô me esforçando. Né? Pra estar postando vídeo aí pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo. Né? Dá o like. Né? Se inscreve no canal. Compartilha aí. É... A primeira parte desse projeto aí. Na rede social. Num grupo aí. Né? Com a hashtag ManoInventa lá, né? Ah, pessoal. Eu vou estar deixando na descrição aqui. Um canal, né? Canal do Lu. Né? Pra você estar entrando lá e ajudando ele, né? É um canal muito legal, né? É... Ele posta, né? Circuito na protoboard. Você entra lá no canal dele. Eu vou estar deixando aqui. É o primeiro link na descrição. Pra estar ajudando ele lá. Se inscreve lá no canal dele, né? Pra estar ajudando ele, né? A estar... É... Também tendo os inscritos, tendo os seguidores lá também. É um conteúdo muito legal. Porque se não fosse legal, eu não estaria passando pra vocês aqui, né, pessoal? Mas é legal o canal dele. Tem muitos conteúdos muito legais lá. Muitos circuitos legais. Time. É... Muitos circuitos criados na... Na protoboard. Então, vai lá, porção. Se inscreve no canal dele. E fica aí com Deus, né? E até a próxima. Falou.